Tinha tempo que os artistas não ouviam isso de perto. O evento no Teatro Goiânia marcou o lançamento do programa de retomada cultural do Estado de Goiás. Um passo importante para a classe. A reabertura dos espaços culturais do Estado vão seguir protocolos de segurança com base no avanço da vacinação. Além disso, algumas ações de incentivo para produtores culturais e artistas goianos também foram anunciadas pelo governo. São vários projetos que visam revitalizar o setor cultural, permitindo a reabertura com segurança e facilitando o acesso aos espaços estaduais para a realização de eventos. Também atenderá ao trabalhador da cultura com acesso aos recursos e restabelecimento do crédito. Dentro do programa de retomada, existe ainda um projeto que incentiva empresas que estejam interessadas no Fundo Constitucional do Centro-Oeste, o FCO, e apoiem iniciativas culturais. Também aqui no Centro Cora Coralina, que fica atrás do Teatro Goiânia, foi montado um posto exclusivo para atender artistas com o programa Mais Crédito. Destinar essa verba, aqueles que são os mais dependentes de um crédito, ao mesmo tempo, aqueles outros que já têm a melhor condição financeira, que façam uma contrapartida num projeto social ou na área da cultura. Estou emПensado por heroísa relacionada com o cartão de recimaldamento.